Flamengo mira em novo alvo nessa janela de transferências e pode fazer proposta para jogador que já foi convocado para a seleção brasileira. Vou trazer também a entrevista do presidente Rodolfo Landim, aonde ele elucidou várias situações envolvendo as últimas notícias do Flamengo. E Matheus Gonçalves pode deixar o rubro negro rumo à equipe do Bragantino. Isso e muito mais no vídeo de hoje. Você que está chegando comigo, deixa o like, inscreva-se. É importante demais para a gente, é muito importante para o nosso crescimento. Baixe o aplicativo da S1 Live e faça parte do nosso clube de vantagens. Lá você ganha até 500 reais toda semana no nosso bolão e também você pode ser sorteado. Toda segunda-feira dentro do programa na área com o Mauro César Pereira, você pode ganhar uma camisa oficial. Da sua escolha, do seu time, de qualquer time do mundo, você pode. E vai chegar aí na tua casa o prêmio, isso que é o mais importante. R$ 9,90 por mês, faça parte do clube de vantagens da S1 Live. Dito isto, vamos às informações de hoje. Meus amigos, como nós já trouxemos no vídeo de ontem, o Matheus Gonçalves pode estar de saída do Flamengo. A equipe do Bragantino quer contar com o jogador já nessa janela de transferências. A gente tentou contato aí com o staff, com o próprio atleta, com o pai do atleta, para tentar entender se já, se essa proposta efetivamente, por parte do jogador, ela já foi aceita. Agora está uma situação de convencimento, né? A briga agora é para convencer o Flamengo a liberar o jogador. O Bragantino quer contar com o atleta. Lembrando, para quem não lembra, né? O Matheus Gonçalves, ele já fez parte do elenco do Bragantino na última temporada. Ele voltou aqui para o Flamengo, fez boas partidas e o Pedro Caixinha gosta muito desse atleta. A primeira proposta é na casa dos 5 milhões de euros. E aí o Bragantino acena até com 6 milhões de euros. Seria a última proposta da equipe do Bragantino. O Flamengo fica, está meio que querendo, mas não querendo vender. Acha que pode alcançar um valor maior pelo Matheus Gonçalves. Mas a verdade é que o atleta quer deixar o rubro negro, ele quer voar mais alto. E o Bragantino seria esse próximo passo na carreira do jogador Matheus Gonçalves. Tá bom? Então, Matheus Gonçalves pode ser a saída rubro negra nessa janela de transferências. Ele que não vem tendo muitas oportunidades aí com o Tite. Ficou muito claro, está muito claro que o Tite não é que não gosta, mas não vê nele, num jogador com potencial para brigar por posição. E o staff do atleta chegou à conclusão que ele permanecendo no Flamengo, simplesmente ele vai amargar o banco de reservas. Enfim, não vai ter espaço, não vai ter oportunidade. Então, o caminho mais natural para ele é sair do clube e, consequentemente, ir para o Bragantino que quer contar com o atleta. Beleza? Outra situação que eu quero falar é o presidente Rodolfo Landin. Agora, meus amigos, todo mundo vai em podcast, normal. Todo mundo vai falar. O Landin, às vezes, quando a gente está ali na zona mista, ou no aeroporto, ou qualquer outro lugar, o Landin passa e não fala, ele passa direto agora. Agora não, ele vai em todos os podcasts. Pode esperar. Daqui a pouco vai ter um monte de canal aí, onde vai o Landin. Já foi o BAP, né? Enfim, e o Landin, ele soltou o verbo lá no Charla Podcast, falando sobre as negociações. Falou também sobre o Gabriel Barbosa. E ele trouxe uma informação muito contundente em relação ao jogador Claudinho. Diferentemente, diferentemente do que foi noticiado nas últimas semanas, nos últimos dias, de que estava tudo acertado, de que já tinha anúncio oficial e número de camisa, a verdade foi dita pelo presidente do clube, o Rodolfo Landin, o cara que assina, o cara que autoriza as negociações. Ele deixou muito claro, entre o Flamengo e Claudinho, está tudo certo. O problema é que o Zenit não quer vender. Então, cai por terra todo o discurso de que o Zenit aceitou lá 18 milhões, né? Que, inclusive, já disseram que o Zenit teria preparado a despedida do Claudinho. E o Landin deixou muito claro que o Zenit não quer vender o jogador. São três partes de uma negociação, o Landin também falou sobre isso. É o atleta, é o Flamengo e também é o Zenit. O atleta quer o Flamengo, o Flamengo quer o atleta, mas o Zenit não quer vender o jogador. Então, vai ficando cada vez mais complicado a situação aí do Claudinho. Ele é um ídolo, né? E o Landin, ele trouxe também uma informação que a gente vem batendo na tecla aqui constantemente. O Claudinho, ele quer sair da Rússia. E aí, o Flamengo está tentando se utilizar desse querer do atleta para convencer o Zenit a liberar. Por que o Claudinho quer sair da Rússia? Simplesmente porque a Rússia ainda está proibida de jogar as competições internacionais. E aí, o Claudinho não joga Champions, não joga nada fora da Rússia e vai ficando de lado, né? A seleção está aí, já teve Copa América. Ele, o Ender, entre outros que estão no Zenit, eles acabam ficando escanteados e ficando escondidos. E aí, o Claudinho vê no Flamengo uma grande possibilidade de voltar a ser visto, né? Pro mundo do futebol. E, consequentemente, voltar a vestir a camisa da seleção brasileira. Então, o Landin confirmou. As negociações foram bem avançadas entre o Flamengo e o Claudinho. Mas de nada adianta, de nada adianta, se o clube não quer vender. Então, em nenhum momento, o clube acenou com a possibilidade de venda do Claudinho. Tá bom? Outra coisa que eu quero falar é sobre o Marco Antônio, né? Essa situação já vai sendo sacramentada. O Flamengo parece que já desistiu desse negócio envolvendo o Marco Antônio. E tudo indica que ele vai jogar no São Paulo. O Flamengo fez a proposta. Provavelmente, né? O staff lá do jogador pegou a proposta do Flamengo, levou para o São Paulo. E aí, ficou esse leva para cá e traz para cá, o chamado leilão. E o Rubro Negro já deixou muito claro. Não vou entrar em leilão pelo Marco Antônio. E se o Flamengo entra em leilão, por conta do Marco Antônio, eu digo chega. Quem é o Marco Antônio na fila do pão? Agora, o grande problema que nas últimas janelas vem acontecendo isso constantemente, o Flamengo vem sendo, vamos dizer, sendo usado por alguns atletas para conseguir renovações milionárias de contrato, ou se não negociações volumosas em relação a valores. E o Marcos Paulo, para mim, é um jogador extremamente comum. Seria útil para compor o elenco, mas extremamente comum, ele vai ser contratado pelo São Paulo a peso de ouro. Boa sorte para o Marco Antônio, mas o Flamengo não deveria fazer um A para tentar contratar esse jogador. Eu acho que, como ele, tem um monte no mercado que pode chegar para compor o elenco. Ele é simplesmente um jogador que chega para compor o elenco. O novo alvo do Flamengo. O Flamengo tem um novo alvo. O Flamengo monitora o mercado para poder achar um volante. O Flamengo precisa de um volante, e agora o plano A do Rubro Negro é contratar um volante. Quem é esse volante? Ele apareceu no Grêmio, rodou, passou pelo Barcelona. Vou trazer os clubes já que ele passou aqui. Ele foi revelado pelo Grêmio. Do Grêmio, ele foi para o Barcelona. No Barcelona, foi para a Juventus. Da Juventus, ele foi emprestado para o Liverpool. Depois passou pela Fiorentina. E agora está na Juventus novamente. Trata-se de Arthur. Arthur, de 27 anos, revelado pelo Grêmio. Foi convocado. Teve duas convocações para a seleção brasileira. e fez um gol. Volante de 1,72m. Tem 27 anos. Nascido em Goiânia. Então, o Flamengo já visualiza essa situação. Ele tem contrato com a equipe da Juventus até o final, aliás, até o meio do ano de 2026. Ainda tem contrato aí, né, por jogar. Ainda tem contrato valendo. Até 2026, ele que vale a bagatela aí de 15 milhões de euros. Então, está aí. O Arthur, particularmente, não é um jogador que eu gosto muito, né. Pode chegar aqui e jogar pra caramba. Mas eu não acho que o Arthur tenha a cara do Flamengo, a garra. Enfim, há muito tempo que não joga nada, né. Está esquenteado, meio esquecido também. E não consegue se firmar em time algum. Nem na Juventus, nem no Liverpool, nem no Barcelona. Eu acho que será que no Brasil o Arthur vindo jogar no Flamengo, será que ele conseguiria voltar a jogar um bom futebol? No Grêmio, ele demonstrou ser um bom volante. E aí, foi vendido com um contrato muito longo. Inclusive, vai até 2026, né. Mas sendo que ele não é aproveitado lá no futebol europeu. E o Flamengo vai tentar a contratação desse jogador de 27 anos. Como eu disse anteriormente, o Flamengo almeja, né. O Flamengo está no mercado monitorando e olhando. O Flamengo quer um volante já nessa janela. O plano A era o Marco Antônio. Tudo indica que o atleta vai para a equipe do São Paulo. E agora o Flamengo vê outras possibilidades. E a grande possibilidade do momento é a contratação do volante Arthur. E aí, torcedor? Gosta do nome? O Arthur seria uma boa contratação para o elenco do Flamengo? Deixa nos comentários. Você que está comigo, deixa o like, inscreva-se. É importante demais para a gente. É importante demais para o nosso crescimento. Vídeos todos os dias, 18 horas da noite. E live todos os dias, 11 horas da manhã. Vem com a gente. Agora somos mais de 100 mil amigos. aqui na S1 Live. Um forte abraço para você, uma boa noite, saudações, tamo junto. Valeu!